Você destranca a faculdade, volta, se forma lá na USP, você fez vários cursos aí. Quando nasceu o Espaço Volpi, já foi nessa casa que eu conheço? Não. O Espaço Volpi nasceu eu alugando um período de um consultório. Na verdade, em 2006 eu comecei a atender, eu estava no final da nutrologia e já comecei a atender em consultório. Em 2007 eu dei o nome do Espaço Volpi, por isso que ele nasceu em 2007. Eu já atendia na nutrologia desde 2006. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu estava um pouco perdido do que eu queria fazer. E na época eu cheguei a pensar em endocrinologia, só que a endocrinologia trata muito doenças. E o que eu sempre quis fazer na vida era tornar o ser humano melhor, prevenir as doenças e tornar o ser humano melhor, melhorar as performances humanas. E nessa ocasião o que aconteceu? Foi quando, pela primeira vez, eu não cheguei a casar, mas eu fui morar junto e eu tinha que sustentar uma casa, eu tinha outras responsabilidades. Então, eu dava, na época, eu sempre exagerei em trabalho, eu dava seis plantões por semana, seis plantões são 72 horas e alugava dois períodos de uma sala para atender. Então, às vezes, no início da carreira, às vezes eu tinha um paciente às oito da manhã, oito do meio-dia. Atendia o paciente das oito, aí eu dormia na minha maca e atendia o paciente do meio-dia depois, desamassava o rosto. Porque se eu não tivesse salto, eu estava dando plantão, eu dava muito plantão à noite. Então, foi um período. Depois disso, eu passei por alugando alguns consultórios na clínica de outros médicos. Em 2011, eu montei minha primeira clínica na Vila Olímpia, que tinha 140 metros quadrados. Tem duas coisas que eu lembro dessa abertura. A primeira delas foi que eu não tinha noção nenhuma de empreendedorismo. Eu contratei uma primeira gerente, eu lembro que, na época, ela tinha pedido 3 mil do salário e eu coloquei lá na minha planilha de custos, 3 mil. Eu não sabia o que era CLT, eu não sabia que aquilo era quase 6 mil de custo. Eu tomei um susto a primeira vez que eu vi isso. E eu lembro muito disso, eu sentando e pensando, eu tinha contratado não só essa gerente, mas todos os funcionários da minha primeira clínica. E eu olhando lá, falando, cara, minha folha é o dobro do que eu achei que seria. Por que que aumentou tanto, né? Exatamente. E a segunda coisa que eu lembro é que, em 2011, ela tinha 140 metros quadrados. Eu pensei, nossa, essa clínica é grande pra mim, nossa, só eu atendo. E, em 2013, dois anos depois, eu tive que mudar por unidade atual, que é uma clínica de 600 metros quadrados. É uma casa maravilhosa, num dos bairros, aliás, numa das ruas mais importantes de medicina, né? Qual que é o bairro ali? É Jardim Paulista, Rua Groenlândia. Rua Groenlândia, que é um lugar maravilhoso, né? Ali, a casa maravilhosa também. E hoje a gente já não cabe lá dentro. Mas eu não vou aumentar a casa, eu vou replicar. Eu quero, ou no final desse ano e no início do ano que vem, eu abro uma nova unidade que provavelmente será no Brooklyn. Enfim, eu tô estudando o local pra... E aí